Se a força da tristeza te envolver Se os motivos do sentido desejarem te esquecer Tudo que te parece não mais compreender São momentos difíceis que passam, quero te dizer Deus é amor, Ele te ama Deus é amor, Ele está com você Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas Veja, há uma luz que brilha por você Quantos sonhos mergulharam na ilusão Amores e projetos machucarão o coração É aventura humana a fazer sua construção Nos fazemos nas perdas e ganhos do coração Deus é amor, Ele te ama Deus é amor, Ele está com você Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas Deus é amor, Ele está com você O que compõe a vida sempre em si Se souber deixar pra trás O que me fere desanima Posso muito mais Posso ver também a flor Que bela floresceu e cresceu Mesmo em meio a dor Deus é amor Ele te ama Deus é amor Ele está com você Embora o teu coração esteja mergulhado em incertezas Veja Há uma luz maior Há uma força maior E nunca te abandonei 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 E nunca te abandonei